De uns tempos pra cá, quando eu posso acordar espontaneamente, sem despertador, vem acontecendo uma coisa muito, muito estranha. E isso aqui não é uma história, não é um conto, não é nada. Eu tô contando uma coisa realmente minha pra vocês que me deixou muito impressionado e eu quero dividir com vocês. Eu acordo. Eu olho pro relógio e está marcando exatamente a mesma hora. Faz uns dois meses que está acontecendo. A mesma hora. Como toda boa pessoa do século XXI, eu fui procurar na internet o significado disso. Será que tem algum significado? Acordar na mesma hora, todo dia, sem despertador, sem nada? Eu acabei me deparando com um site, acho que é americano, que tá em inglês, né? Chama MirrorHour.com. Hora espelhada, hora do espelho.com. Pra explicar esses fenômenos, ele utiliza, ele chega a utilizar o conceito de sincronicidade do Jung. Conceito muito interessante, não vou explicar nesse vídeo, talvez em um vídeo futuro eu explique. E ele até elenca motivos pelos quais as pessoas passam por esse fenômeno, né? Ele fala que pode ser um sinal do seu anjo da guarda, uma pessoa que está pensando em você aquela hora. Pode ser também que você esteja, presta atenção nisso, esteja precisando de respostas. E também pode ser uma mensagem do seu inconsciente. E ele até divide esse fenômeno em três espécies, né? Horas espelhadas, horas invertidas e também horas triples, ou algo assim. Só que o meu não é nenhum desses casos. Todo dia que eu posso acordar naturalmente, espontaneamente, sem despertador, eu olho no meu relógio, isso vem acontecendo já há um tempo, e está marcando nove horas e trinta e dois minutos. Sempre. Então eu pensei, como que eu vou achar uma explicação pra isso? Se na internet eu só achei esses três fenômenos. Daí eu pensei, bom, estou trabalhando aqui com números. Nove e trinta e dois. Nove, três, dois. Numerologia. Existem vários fundamentos pra numerologia, certo? E eu fui em algum deles pra dividir aqui com vocês, que interessante. Primeiro, a questão da Kabbalah. Para a qual o número nove significa a finalização de um ciclo e início de outro ciclo. O nove pra Kabbalah significa uma máxima espiritualidade. O número três representa um movimento que a gente faz no sentido de socializar. De se colocar no mundo de uma maneira clara. E por fim, o número dois significa, pra Kabbalah, um equilíbrio entre forças opostas. Noite, dia, bem, mal, por aí vai. Também fui lá em Pitágoras, aquele filósofo, né, que via nos números toda uma divindade a respeito. E o número nove pra ele representa uma lei da integração universal. Morte e iluminação. Uma perfeição, porque o número nove, ele vem de três vezes o número três. Que justamente representa essa perfeição quando ele une a unidade, o um, com a dualidade, o dois. Formando, assim, a lei da relação. E que diz respeito também à trindade de qualquer religião. Ou às três dimensões, né, comprimento, largura e altura. E também o amor, no sentido de juntar um ativo e um passivo e gerar um terceiro, no caso um filho, filha. E o número dois, por sua vez, representa a lei da oposição. Dois. Energias opostas no universo manifestado. Como eu disse lá pra Kabbalah também, né, bem, mal, luz e trevas, negativo e positivo, etc. Foi inclusive na Bíblia, e alguns livros dela tem o capítulo nove e o versículo trinta e dois. Outros não tem. E o primeiro que aparece, o primeiro livro que tem o capítulo nove e o trinta e dois, é justamente o do Êxodo. E esse versículo diz o seguinte. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Ainda não haviam brotado. Encontrei inclusive um site chamado Dicionário de Símbolos, onde ele, além de várias outras coisas, também dá vários significados pra esses números. Por exemplo, o nove aqui, ele diz que são o número de meses de gestação, e por isso carrega um sentido de esforço e sinaliza o fim de um processo. E ele representa também uma jornada completa, o seu início e o seu término. Pois assim que termina, tem início novo, a partir do número um. Então é, do um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um. Porque o dez é um e zero. Com relação ao número três, além da trindade cristã, né? Pai, filho e Espírito Santo. Ele lembra que nos hindus, os hindus também tem três deuses, né? Brahma, Vishnu, Shiva e os egípcios também. Ísis, Osiris e Horus. Lembra que o três também representa o ciclo da vida, né? Nascimento, vida e morte. E com relação ao número dois, esse mesmo site, lembra que no taoísmo, ele representa a cooperação e o equilíbrio. E que ele pode tanto representar oposição, como também complemento. E daí ele lembra aqueles opostos ou complementares chineses, né? Ying, Yang, né? Ying e Yang, sei lá como é que fala. Legal. Então, números têm vários significados de várias culturas diferentes, várias origens. E você vê que tem algo em comum entre os significados deles, apesar dessas fontes diferentes. Beleza, mas o que isso tudo tem a ver com eu estar acordando muitas e muitas vezes nessa mesma hora? Bom, pra compreender isso, eu preciso te dizer pelo que eu estou passando nesse momento da minha vida. Como muitos de vocês devem saber, outros não, eu estou passando por uma transição profissional. Saindo do direito, entrando na psicologia. Número nove, fim de um ciclo, começo de outro. Além disso, eu estou passando por uma mudança de abordagem dentro da psicologia. Gostava muito de uma vertente mais da psicanálise. E de repente, aconteceu uma coisa que depois eu encontrei outro vídeo. E o meu foco voltou, porque já teve um pouco nisso, totalmente pra psicologia analítica que é o Ying. Lembrando que eu falei no começo daquele site, Mural Hour, que explicou essa questão das horas através da sincronicidade do Ying. Além disso, com essa mudança profissional e tudo que vem junto dela, eu preciso fazer uma recolocação mercadológica. Eu preciso aprender, estou aprendendo como entrar no mercado novamente. Eu estava no mercado, agora psicologia é outro tipo de mercado, um tipo de público, outro tipo de comunidade. E eu preciso entrar nela, como eu entro nela, como eu vou me posicionar nela, como eu vou me colocar como profissional nesse mundo. Nessa profissão, de forma exterior, pro social, pras pessoas me verem, me conhecerem. Número três. E finalmente, o número dois, que é esse equilíbrio que eu venho enfrentando no sentido de insegurança que a gente sente no começo de cada profissão. No sentido de, nossa, será que isso vai dar dinheiro mesmo? Não sei. Mas, pô, é isso que eu gosto. Então fica esse embate entre duas posições que muitos de nós enfrentamos, do tipo, faço o que eu gosto ou penso mais na questão financeira, do que dá dinheiro. O que eu gosto ou o que dá dinheiro. Então, eu preciso de alguma forma, e, cara, isso vem me fazendo, vem me preocupando bastante como que eu vou harmonizar essas duas coisas, né? E daí, eu vi que tinha tudo a ver com o número dois. E, cara, isso pra mim foi, assim, malucura. Você tá entendendo? Malucura. E que eu quis registrar no vídeo, e eu acho que tem tudo a ver, colocar nesse canal aqui também, Darkin Project. Como eu já disse em outros vídeos aqui, um projeto pra adentrar nessa escuridão, nessa sombra, como diz o Jung, né? Desse lado oculto nosso e da vida, enfim. Esse canal tem essa pegada, sempre teve. E eu acho que agora encontrou um caminho que eu gosto muito, que eu tô, eu tô muito empolgado com isso. Tanto que tem aquele vídeo Dark que eu fiz, né? Que tem tudo a ver com esse tema aqui. E eu resolvi registrar. Quero saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários se eu gostei. E logo a gente se vê no próximo vídeo com uma nova história diferente, nessa nova passagem que eu tô, que tá acontecendo com a minha vida. E eu achei legal dividir com vocês. Até a próxima. Tchau.